E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área pra falar um pouco mais do Speed Chess Championship 2024 E como eu falei sobre o último vídeo sobre o Speed Chess, vamos lá né Ia rolar o match, rolou hoje né, dia 8 do 8, entre Magnus e o Eri Geyser Eri Geyser que é o top 4, é o número 4 do mundo né Pra ver quem ia jogar com o Hans né E aí deu Magnus né, como pode ver na tela 12 a 9, e lá em setembro, eu acho que é dia, aqui fala a data Vai ter o confronto né, Magnus e Hans Amanhã dia 9, vai ter Nacre e Neto, que eu até acho já irrelevante Pra ver quem vai jogar com o Firuza Porque todo mundo quer mesmo ver Magnus e Hans em uma E as polêmicas, deixa eu ver que dia que é Ah, dia 6 de setembro Mês que vem, dia 6 de setembro Aí vai ter, vão ter as duas semifinais né E eu não sei, eu só, ainda pra mim não ficou claro E eu esqueci de checar essa informação É se isso vai ser ao vivo né, naquele esquema Um computador diferente, eu acho que vai ser assim É, porque tá falando ao vivo em Paris né, então Não faria sentido né, assim, é forçado isso né Um ficar de frente pro outro vai ser interessante É, mas agora, vamos ver o que aconteceu nesse match né É, só esse layout aqui do negócio aqui que tá meio zoado Tá uma bagunça aqui Deixa eu, peraí, colocar aqui Nossa, que esse negócio que é meio bagunçado aqui Pronto Carlsen ganhou de 12 a 9 Vamos ver aqui algumas pra gente ver Como é que foram as construções de vitórias Teve umas muito boas viu, por sinal Bem no estilo Carlsen Essa primeira por exemplo Ele jogou uma linha interessante na Assim, não o Dama E2 O Dama E2 contra Petrofi É meio fuleiro Mas o G3 E Bispo G2 foi interessante E aí vai rolar uma sequência muito curiosa Gostei aqui do Eu acho né, foi improviso né Do Eri Geiser né Mandou esse lance, exclama né É, pressiona aqui Aí é forçado entrar nessa sequência É, provavelmente aqui O Carlsen tem que encontrar uma resposta agora O computador sugere Rock Ele fala aqui Rock Porque agora esse cavalo D4 Eu acho que Dama D3 né Vai trocar tudo em F3 né E depois pode contra-atacar na coluna E Então D3 que foi uma imprecisão né Mas essa partida Ele vai Assim, o Eri Geiser igualou aqui né Isso aí tá muito claro Mas o Carlsen vai Usar toda aquela força dele Jedi né A posição tá igualadaça né Aí aqui ele tá tentando Colocar um cavalão em D5 Uma sentinela né E assim O F5 do Eri Geiser Chega no tempo certo Pra buscar igualdade ali Pra dar uma simplificada geral E agora eu tenho uma posição de 3 contra 2 na ala do rei 4 contra 3 na ala da dama Que tá igual, evidentemente Mas aqui vai Mandar Mandar É a técnica né Mandou o G4 Quando você tem maioria numa ala Você deve movimentar espiões Não faz muito sentido né É você mexer os espiões na ala Que você tem menor número Tudo bem que existe O ataque de minoria Mas aí ele tem Suas particularidades né Toda hora que funciona Então se a pessoa tem 3 contra 2 Na ala do rei É ali que possivelmente vai jogar A movimentação de peões Aí vai chegar nessa posição Aqui o Eri Geiser tá tentando Movimentar ali o 4 contra 3 E após algumas trocas Chega nesse cenário Onde O Carlsen O Carlsen não O Eri Geiser Acho que ele poderia ter jogado esse né Vamos supor esse Esse, esse, esse Eu fiquei pensando nisso Só que talvez nessa posição O branco vai criar um peão passado Em F muito rápido E pode ser perigoso Com a ajuda do rei né Eu pensei que talvez Jogasse assim né Mas enfim Curioso Como que o Carlsen Ele Ele Vê uns cenários aí Parece que não tem nada né Mas beleza Aí Agora ele tentou dar uma bloqueada Aqui a posição voltou a igualar de novo Eles já estão aqui no Bulletzão né E o Eri Geiser Deu essa interrogada aqui Feia né O Carlsen Poderia simplesmente Ter tomado em G5 Também Não seria uma ideia Mas o B4 é mais forte Pra Quebrar Essa harmonia ali Aí jogou esse F5 era Matador De acordo com a máquina né Deixa eu até ver uma coisa F5 por exemplo Cheque Ah vai cair G5 né Tira o rei né E esse peão Cai Não dá pra defender Porque leva a torre E6 né Então o Carlsen jogou esse Aí Aqui Entrou naquele Bulletzão né Terra de ninguém Aí tinha que jogar Bispo D4 né O É Faz muito mais sentido Por sinal né O Bispo fica melhor Nessa diagonal né Nessas Nessas duas diagonais né Esse perfil é muito passivo né Aí ó Agora o peão lá disparou E aí levou esse Deflection né Porque Por exemplo Se tirar a torre Pra G8 Leva esse Cai a peça Se tomar Damita Né Então é Uma vitória aí Bem Bem tranquila aí É É Assim O final né O final ali Depois o G5 né Tava igual a maior parte né Vamos ver Vamos ver Na terceira Que o Eri Geiser Já deu o troco Vamos ver do ponto de vista Do Eri Geiser Petrofi mais uma vez Aí jogou aquele H3 Que tá na modinha né Um lance que eu acho Nada demais Isso daqui na verdade Se parar pra pensar É uma francesa Das trocas né Esse H3 Não Produz muito resultado Dobrou o peão Mas tem um par de bispo né G5 interessante Tem medo de ser feliz Eri Geiser Indo pra cima mesmo Jogando ativo aqui Pra punir essa abertura Duvidosa E aqui o Calcem Tá Totalmente Nas cordas Na minha opinião Tá assim No modo Sobrevivendo Por aparelhos né E aí Só joga o preto aqui Gostei desse H5 Do Eri Geiser E aí Seguiu Jogando bem aqui Aí perdeu o peão E aí Até então Aqui os dois Estavam jogando até Principalmente o Calcem Jogando muito rápido aqui Né Por isso que acho Que ele entregou tudo aí Sei lá E nessa posição Que parece que Sei lá Tá caindo na casa De repente Sobrou um peão em A7 Eu acho que isso aqui É aquele típico peão Que a pessoa esquece mesmo E é com cheque né Não sei também se Simplesmente Ele falou Ah Tem que jogar F5 né Sei lá E aí agora Vai entrar no modo O Calcem Tá perdido aqui Tá assim Tá muito inferior Mas agora Vai entrar naquele modo Bullet né Agora a coisa vai ficar Um pouco mais acelerada O Calcem Tá tentando complicar Esse cavalo Tá horroroso né E nunca consegue dar o duplo Porque tem um cheque né Seja aqui ou aqui né Aliás Se jogar cavalo G6 Eu acho que eu dou cheque aqui né Aqui E se torre F1 Torre H1 deve ganhar fácil né Aí depois toma em F1 Toma em G2 com cheque né Não Ou simplesmente Dama Ah tem que ter cuidado Com os duplos ali Mas enfim É ele deu o dama adequado Eu acho que dama 1 É o computador gosta Do dama adequado Eu ia corrigir Mas tá correto E aqui o Calcem Tá tentando Meio que enrolar Mas a posição Peão fazendo dama O rei horroroso A torre cravada É difícil né Mas por incrível que pareça Ele vai conseguir enrolar Essa posição Vai conseguir ainda igualar Quer ver Jogou B4 Aqui eu acho que o Eri Geiser Já até Já tá perdendo o controle Aqui da posição E agora muito mais né Aqui já igualou Por sinal Levou esse ainda Só que o Eri Geiser Agora Vai ser a vez dele enrolar O Calcem deu uma interrogada Monstro Não sei nem como é que ganha aqui Ah Dama H5 Nossa Que bonito Dama H5 Cheque Região Bispo Toma G2 E ameaça Dama H1 Aí perde a dama Mas aqui eles estão No bullet Zaço né Aí ficou Aqui o Calcem Já Já enrolou Oficialmente E Aí o Eri Geiser Que vai É Acho que até repetiu Aqui esse bobear Não Não repetiu não A dama tá vindo em outra casa E aí O Calcem Aqui já Completamente Virou o jogo né Só que aí vai ser a vez dele Pendurar né Aí Ele soltou esse peão de H Ainda assim não tá perdido Mas aí Caiu o tempo aqui Do Calcem né Deve ter tomado um susto aí né E Mas nessa posição Tipo joga Dama H3 né E não vai perder nunca né Na pior Na pior Sacrifica o cavalo No peão né Mas tempo é tempo né Vamos ver outra aqui Aí o Calcem na quarta Já deu o troco Opa peraí De pretas Jogando o A6 Maroto ali Linhãzinha sólida Jogando ali Vai jogar o C5 né Isso Fez os colgantes De boa B4 é Sempre um lance temático né Pra ganhar a casa D4 Se jogar D4 Intermediário Acho que Peão toma C5 Intermediário né Contra intermediário É isso Será É Aí beleza Peão isolado Tudo bem Mas as peças estão muito Gostei dessa jogada Na prática Né Do Calce Abre a diagonal E aí começou Os ataques aqui Olha Essa jogada é muito Coraz Não tinha outro Não Computador curiosamente Sugere esse Olha que loucura Porque Se tomar Bispo H7 né Contra ataca Na dama Olha que defesa Aí vai jogar esse Forçado E aí E4 Dá pra salvar aqui Dos temas ali Em F3 E H2 É Se salva mesmo Nossa Rola uns táticos aqui Olha que incrível Toma Toma Esse Porque tá Kravadovski ali né Aí dama D2 E esse Aí tem esse E aí no fim Troca tudo né E vai empatar né 4 contra 4 Tudo bem Que aqui o branco Que tá jogando Pra empatar né Mas enfim Jogou G3 Muita coragem Pra aquecer Essas casas Brancas aqui E aí Kauzin Ainda levou Um peãozinho Na brincadeira Nossa Agora tá Horrorosa Essa poção Chegando esse Tem essa avenida Aqui Kauzin Só que Por incrível Parece que o Kauzin Não atacou bem né Deu um duplex O computador fala Que tá melhor Mas Pro preto né Fala que tá ganho Mas como é que progride aqui Ó Até então Acertou os lances Até agora É não Foi certo O jogo Que o Kauzin Achei que ele tinha Deixado escapar Em algum momento Mas parece que não Jogou certinho Ah tá Se Se tomar Eu vi essa partida Eu só não Tô tentando lembrar Se tomar Esse Torre A3 Ah Tem cheque Aí o cavalo Toma Toma Defendendo a torre Foi isso que aconteceu Aí agora Perdidaço Não tem mais Não pode nem tomar O peão Que leva esse E aí Se tirar o rei Pra F4 Esse Vai ter que voltar o rei E aí toma o mega bloco E vai ter aqueles temas De mate Com o cavalo F3 Torre 1 Enfim Então Foi só pra dar uma Olhadinha No match Inclusive O match Pelo menos Nas primeiras partidas Foi muito acirrado Eu achei O Kauzin Acho que Deixa eu ver Ele deslanchou Foi no bullet Esperar Não Até que não Viu Acho que ele deslanchou Ele Ele foi assim Administrando Acho que Sempre a vantagem dele De dois pontos Três pontos E Parece que no bullet Quem Quem Não Foi Foi Pau a pau No bullet Foi Pau a pau No bullet Mas Que ele gás Foi até um pouco Melhor Mas Pouca coisa Enfim Então É Aí amanhã Tem Naka E Nepo E na minha Opinião São meros Coadjuvantes A gente quer ver O sangria ali Entre Calça e Rãs Pelo menos Pelo menos Eu quero ver E o Firuza Tá ali Né Tô Aguardando Ali O que vai acontecer Da sangria Desata Que eu acho Que o Firuza Ganha Seja do Naka Ou do Nepo Seja lá Quem vier Aí o Firuza Vai esperar A sangria Mas é isso aí Beleza Então ficar de olho Amanhã Tem o Naka E o Nepo Vai ser um match Interessante Dos jogadores Bem agressivos Então Ficar de olho Valeu É nóis Tchau